Já tá gravando, já tá gravando, respeito. Eu sou eu, morrer como homem é o prêmio da guerra, não sou uma puta morrer. Respeito o caralho, respeito o caralho, mano. Tá morrendo como um verme, caralho. Não vou morrer igual carneiro. Ó, abre aqui, ó. Puta. Já tá abrindo até a boca pra falar, mano. Abre a boquinha aqui. Tem som, que é uma bala de fudido do caralho, é uma bala de merda, porra. Coloca aqui a boquinha, abre a bocacinha. Ai, coloca a boquinha aqui no meu fuzil, vai. Na pontinha. Vai, mano. Não tá afinal, tá afinal. Vai, mano. Aí, ó. Ó, correu aí, ó, otário. Tá comendo, ó. Ó, coloquei ele. Foi, ó. Vou jogar fora. Aqui no lixo. Aqui no lixo aqui, ó. Vou jogar de fora. Os caras amarelas demais, cuzão. Tá pro resto. Os caras brincam, vai com a brincadeira. Os caras brincam demais, mano. Se nega, aqui acabamos de matar, tá ligado? Fica esperto aí, mano. Eu não sei se os caras vão tentar invadir aqui pra buscar alguma coisa. Acabamos de matar o pacote aqui, véi. Calma aí, cara. Menos um. Ai, caliquetinha.